Sejam muito bem-vindos a nossa análise on-chain semanal. Eu vou fazer análise para vocês e mostrar que está se formando um fundo genuíno na rede Bitcoin, que tá todo mundo chamando de bandeira de baixa, mas pode não ser uma bandeira de baixa e sim um fundo genuíno de todo esse movimento. Além disso, para quem ficar até o final do vídeo, eu tenho uma surpresinha, vou mostrar os modelos que eu montei para mostrar a correlação entre o nosso Bitcoin e a SP500 e a Nasdaq100. Mas antes da gente entrar na análise, não vamos esquecer aí da trindade do YouTube, deixar o like, se inscrever no canal e fazer um comentário para ajudar no impulsionamento das nossas análises on-chain. Valeu aí, valeu pela força! Veja aí, nós começamos falando sempre do volume do Bitcoin e ele, olha aí, subiu 31% essa semana, tinha subido 30% na semana passada, subiu 31% da semana passada e começa a se formar esse fundo genuíno que eu estou falando para vocês, tá vendo? Ele sempre quando chega em 17, 18 bilhões de dólares, 20 bilhões de dólares, ele bate e volta a subir, ele bate e volta a subir, então me parece que essa região é o volume mínimo aí, então começam a aumentar a probabilidade de estarmos formando esse fundo genuíno, no dia de hoje bateu 51 bilhões, fiquem atentos que nos finais de semana estão tendo os volumes bem altos, no domingo teve um volume muito alto, 42 bilhões de dólares, no sábado também teve um volume grande na ordem de 42 bilhões de dólares e a semana passada aconteceu a mesma coisa, no final de semana, grandes volumes de movimentação no Bitcoin aí podem ser os big players, tá bem? Sobre os suportes e resistências, estou mostrando aqui para vocês a figura que eu sempre mostro utilizando a derivada da função de Gauss aí, tá bem? E a gente tem agora como suporte o valor de 21.4k e neste exato momento nós estamos aí tentando suplantar aí a resistência em 22.700 dólares, se a gente conseguir passar, a gente teria uma segunda resistência em 24.100 dólares. Eu acredito que nós vamos ter uma briga muito boa, tá certo pessoal? Então no nosso grupo tem um monte de gente falando que vai derreter, um monte de gente falando que vai disparar e eu acredito que não, que nós vamos ter uma briga grande aí pela frente. Por que isso? Porque na análise on-chain eu estou vendo que as coisas estão meio estáveis, então veja por exemplo o número de transações, o número de transações a semana passada estava em 244k e agora está em 246 mil transações diárias na média de 7 dias, então uma pequena variação aí de quase 1% para cima, mas quando você olha, por exemplo, a atividade da rede, o número de endereços ativos na rede, o que nós temos? Nós tivemos ali a semana passada 874k, essa semana 866k, mais ou menos temos uma queda aí de 1%, então a força compradora de um lado ganhando, de outro perdendo, e aqui nos novos endereços a gente vê algo similar também, uma queda ao redor de 1%, caindo de 378 mil para 372 mil, percebam que eles têm flutuado e que eles têm flutuado nessa região aí entre 380 e 420k, nós estamos observando um silêncio na rede, similar acontecendo em todas as unidades de medida, todos os monitoramentos que eu faço estão me mostrando mais ou menos uma coisa similar e a mesma coisa com o hash rate, o hash rate a gente estava lá no dia 11 em 177 hexahashes por segundo, hoje está em 192 hexahashes por segundo e a gente tem observado que ele tem flutuado aí entre 180 e 240 mais ou menos hexahashes por segundo então a mesma coisa, toda força compradora, ela está com uma força similar durante muito tempo e isso pode durar ainda muitos dias para frente aí, tá bem? E a força vendedora? A força vendedora está caindo? Está subindo? Não, a força vendedora também olha que estabilidade que ela formou no mês de junho para cá, tá vendo? Então variou muito pouco, agora está em 64,8% mostrando estabilidade também o relatório da Glassnode que mostra para nós, mostra aí que o pessoal está negociando abaixo do preço realizado isso é bastante comum quando a gente está formando um fundo genuíno, inclusive eles citam isso daí muitos sinais mostrando que a gente passou por uma completa capitulação e como resultado disso pode ser que esteja formando aí um fundo genuíno estejamos no meio desse caminho, então fiquem atentos, tá? para quem está esperando que está formando essa bandeira de baixa fiquem atentos porque pode sim ser que essa região comece a flutuar cada vez menos e a gente tenha uma formação de um fundo genuíno aí e vejam que nós estamos abaixo do preço realizado já há muitos dias já estamos 35 dias, é normal, essa banda verde, tá vendo? a linha laranja é o preço realizado, ou seja, o quanto que cada um pagou pelos seus bitcoins e nós estamos abaixo desse valor já faz 35 dias que estamos aí e é normal, veja que no bear market de 2017 nós ficamos 134 dias abaixo depois de um evento de capitulação, então veja aqui, tivemos um evento de capitulação forte e depois ficamos 137 dias assim aqui nós tivemos um evento de capitulação, que foi em junho e agora estamos, provavelmente pode ser que se continuar com esse formato que a gente esteja formando sim um fundo genuíno o maior que nós tivemos até hoje, depois de um evento de capitulação também foi o de 2014, que foi o evento da MT Gox, que foi o maior hack da história do bitcoin e naquela época nós ficamos 300 dias abaixo do preço realizado a mesma coisa a gente pode ver com o MVRV e o preço realizado o preço realizado esse aqui em laranja, ele exatamente agora está em 22 mil e alguma coisa dólares e o MVRV, quando fica abaixo de 1, é justamente o momento que a gente forma esse fundo genuíno como foi formado em 2017, como foi formado no bear market de 2015 a gente pode estar formando ele aqui e pode sim demorar mais 60 dias, 30 dias a gente não sabe o quanto, mas parece que está se formando, se continuar com essas características e como está a relação de profit e loss da galera da rede bitcoin veja só que os short term holders já entraram em colapso então eles já não tem mais lucratividade alguma quem tem lucratividade são só os holders, os long term holders, os holders de longo prazo e aqui eles desenharam uma LTA, mostrando o que vem acontecendo que esse valor está subindo cada vez mais então veja que aqui nós temos 2015, aqui nós temos o bear market de 2019 e agora está tocando a mesma linha de base então pode ser sim que nós estamos enfrentando o mesmo momento que nós observamos nos outros bear markets anteriores e aqui nós podemos observar as perdas realizadas na soma de 30 dias é utilizado esse gráfico para observar os momentos de capitulação como a gente viu aqui em janeiro de 2019 a capitulação ocorrendo como a gente viu aqui no corona crash e agora nós tivemos a maior capitulação em termos de bilhões de dólares em um único mês foi o mês de junho, nós tivemos 35,5 bilhões de dólares sendo realizados moedas sendo realizadas em perdas o que nos mostra que é possível que já passamos aí pelo momento de capitulação para finalizar o relatório da Glassnode nos traz aqui as road waves do capital realizado dessas road waves ou seja, mostrando quais são as moedas e como elas estão sendo distribuídas de acordo com as suas idades então perceba que toda vez que passa por um momento de pico as moedas mais novas vão desaparecendo no mercado elas vão sendo vendidas completamente isso aconteceu em todos os bull markets e aí ela chega até uma linha de base onde só fica na mão dos long term holders os portadores de grande porte o que eles chamam aí de hot money então a partir dessa linha fica difícil a gente perder muito abaixo dela então por conta disso que pode ser realmente que nós estejamos passando por um momento similar ao que a gente viu nas outras corridas tá bem? muito bem pra quem ficou até o final aqui está o artigo que eu publiquei pra vocês vou pedir pra quem puder entrar lá deixar o tapinha é só clicar aqui nesse tapinha aqui eu não posso mas quem puder é só deixar um aplauso lá no Medium eu publico na CoinMonks meus artigos sobre a matemática que eu sempre faço sobre o Bitcoin e dessa vez eu fiz aí a correlação da SP500 e das Nasdaq100 pra ver qual tem mais correlação com o preço do Bitcoin eu sei que o pessoal adora acompanhar a SP500 então a primeira coisa que a gente olha quando observa essa figura 1 aqui que é a figura que está mostrando o preço do Bitcoin em relação o preço do Bitcoin em azul em laranja SP500 e a Nasdaq em azul a primeira coisa que a gente tem que observar é que o Bitcoin tem vida própria ele não segue muito a SP500 e a Nasdaq100 como todo mundo pensa pode sim utilizar porque obviamente tem momentos de alta que você percebe que esse subiu esse subiu mas olha quanto nosso subiu muito mais outra coisa que você percebe que lá em 2015 ele estava abaixo desses dois indicadores estava abaixo da SP500 estava abaixo da Nasdaq100 e hoje ela está acima ela é maior do que a soma dos dois então o Bitcoin tem vida própria pessoal tem uma certa correlação? tem porque eles estão ligados com a macroeconomia todos os três indicadores aí mas o Bitcoin ele tem vida própria e tem outras coisas que influenciam ele por isso que eu falo pra vocês faça análise da macroeconomia depois faça a sua análise técnica também faça análise de sentimento faça análise também com chain todas essas informações todas essas informações são importantes pra quem quer sobreviver no nosso mercado tá bem? e aqui nós temos as correlações com a SP500 veja que o R² usando aí durante esses oito anos nós temos um R² linear baixo 0,83 não é uma alta correlação e ajustando o polinômio um pouco mais complexo chegamos em 0,90 é uma correlação até razoável mas ainda não é uma super correlação entre esses dois indicadores acabei encontrando uma correlação maior entre a bolsa eletrônica da Nasdaq100 veja que nós temos aqui um R² linear maior e também um R² polinomial maior comparado nesses últimos oito anos porém se a gente pega por exemplo só esse último ano aí ó se eu pego só aqui esse último ano realmente nenhum deles passa veja que deu pra SP500 deu 0,64 0,6991 então um R² extremamente baixo e para a Nasdaq encontrei 0,794 0,7308 então é importante mostrar pra vocês aí o que eu coloquei aqui o Bitcoin ele segue o seu caminho e é óbvio que ele é influenciado pela economia global mas ele tem o seu caminho exclusivo então meus amigos fiquem atentos o que a gente pode observar é que nesses últimos sete meses o Bitcoin caiu muito rapidamente e parece estar formando um fundo e é muito similar ao que nós observamos nos outros bear markets então não nos parece estar muito diferente do que nós vimos no passado tá bem? obviamente leve em consideração sempre a macroeconomia vamos acompanhar todas as informações que o André vai nos ajudar aí durante a semana tá bem? eu vejo vocês na semana que vem não se esqueçam de deixar aquele joinha tô de olho hein? valeu galera até semana que vem